Uma das capacidades interessantes de falar sobre o gripping, o novo caça que será da FAB, ao todo 36 unidades operarão aqui no Brasil a partir da FAB e se ela não encomendar mais caças desse tipo. Também temos quatro novos gripping chegando já agora em janeiro e temos mais um que está passando por teste aqui no Brasil desde o ano passado, 2019 no caso. Aqui nós temos quatro pontos duros que eles podem ser equipados com mísseis, bombas ou até mesmo tanques auxiliares. São três em cada asa, três nessa asa aqui, três na próxima asa e três na parte central da aeronave e vocês devem estar me perguntando, poxa Pedro, falta um ponto. Sim, falta um, porque esse é o quarto ponto, esse aqui que é o pod light, é basicamente uma câmera infravermelho e sensores de rádio frequência para captar se tem movimentação de pessoas em solo, se tem alguma aeronave voando próximo. Isso aqui é muito útil para missões e ajuda também ao piloto a linkar uma aeronave lá no seu radar, dentro do caça e usar da melhor forma os mísseis ou ter a melhor coordenação possível da missão de combate de ataque que ele precisar. Em missões à terra, isso aqui também é importante porque ele ajuda, por exemplo, você vê um deslocamento de tropa. Além disso, nós temos a capacidade de três mísseis em cada asa ou um tanque extra na ponta, tanque extra ao centro também do Gripen. Ao todo, três tanques esses de combustível podem equipar o novo caça da FAB, gerando um alcance, vamos dizer assim, que depende, lógico, da carga útil que ele está transportando, de bombas e tudo mais, de 4 mil quilômetros. Isso é um ponto positivo do Gripen, vamos dizer assim, que também é proporcionado pela motorização de um único motor da GE. Se o Gripen fosse bimotor, por exemplo, esse consumo de combustível seria maior, o alcance dele seria menor e ele não seria uma aeronave tão versátil assim para as operações. Ah, o raio de combate mínimo do Gripen é de 1.100 quilômetros, mas pode variar de acordo com as armas que você está levando à borda e com o tanto de tanque extra que você também está levando na missão. É realmente muito complexo. Mas eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui e vamos logo lá para o coppista que eu quero explicar para vocês um pouco mais dos aviônicos novos que o Gripen tem, o que que ele possibilita de facilidade para o piloto e também de extensão para facilitar a missão que este piloto está cumprindo. Vamos lá? Então, pessoal, aqui no Gripen E, que é o caça que está chegando na FAB em poucos meses, né, para entrar literalmente em operação, nós temos algumas tecnologias que já estão presentes em aeronaves de quinta geração, vamos dizer assim, que auxiliam bastante a pilotagem do piloto. Uma das coisas que a gente pode falar aqui nesse mock-up, que ele tem uma representação bem real do que vai ser o caça, o Gripen, é esse painel interiço, né, que ele substitui os três monitores existentes anteriormente e ele já entra no conceito novo como o F-35, que ele tem esse painel interiço, inclusive ele é fabricado em Porto Alegre, até mesmo para os caças suecos. Aqui no Gripen temos uma configuração de aviônicos bastante simples. A manete de potência e o manche da aeronave, que também a gente pode chamar de side-cheek, eles têm comandos que permitem o piloto em nenhum momento da missão, praticamente, 90% do tempo, tirar a mão dessa superfície de comando da aeronave. Então, ele não precisa ficar tirando a mão da manete para ficar mexendo em outros botões, apesar dele ter várias opções de configuração aqui antes e após o voo. Então, isso facilita muito a vida do piloto que, por exemplo, aqui pelo próprio manche, ele pode comandar as informações nesse painel que auxiliam também na parte de guerra da aeronave, vamos dizer assim, na parte de combate. Então, ele consegue ver, por exemplo, alguns pontos de aviões que estão sobrevoando perto dele, a partir de um radar de banda X que tem na frente, ele tem cobertura de 180 graus, já é diferente do F-5, por exemplo, vocês estão vendo essa imagem agora, que é um caça que ele não tem essa cobertura toda de radar na parte frontal da aeronave, ele não tem 180 graus de cobertura e isso auxilia bastante o combate. Lá embaixo, nós já falamos para vocês que ele tem 10 pontos duros nas asas, né, além de ter um quarto ponto para um pod lightning, que também auxilia em missão, né, o pod lightning, a gente já tinha falado sobre ele, que ele capta ondas infravermelhas e ele pode ser equipado no KC e também no Gripen. E o pod, ele ajuda muito, por exemplo, para você identificar onde tem uma aeronave que está emitindo calor a partir do seu motor, ou onde tem tropas em solo, no caso de um ataque a terra, que esse caça é capaz de fazer também. Além disso, ele faz ataque a ar e ele é capaz de receber 10 mísseis ou bombas ao mesmo tempo, através dos 10 pontos duros que ele tem na asa. Aqui na frente nós temos uma representação do HUD, que é outra parte que auxilia o piloto também, que ele mostra altitude e velocidade da aeronave, inclinação também, ele tem um horizonte artificial diretamente projetado nesse vidro, então o piloto, além de ele não tirar a mão nem da manete, nem do manche, na maior parte do voo para fazer algumas coisas aqui na aeronave, ele também pode se concentrar na pilotagem olhando direto para o HUD, que também olha para a parte da frente. Então, se ele está voando em formação ou ele está fazendo um reabastecimento, isso aqui ajuda muito. É uma tecnologia, inclusive, pessoal, que saiu dos aviões militares para as aeronaves comerciais, como nós explicamos em outros vídeos, vocês podem clicar aqui em cima. Além disso, do Gripen nós temos uma capacidade de voo, de translado, vamos dizer assim, de 4 mil quilômetros, é muito, e um raio de combate de mil quilômetros, que é também consideravelmente muito. Muitos confundem o Gripen novo com a geração antiga, aqui nós temos novos motores fabricados pela GE, não são mais fabricados exclusivamente pela Volvo, eles têm 20% maior potência em comparação com o motor antigo, isso já possibilita várias coisas na aeronave, além de ser um motor mais econômico, ele entra na categoria de jatos que ele consegue fazer o famoso supercruise, que é voar em velocidades acima da velocidade do som, ou seja, muito rápido e sem acionar o pós-combustor, que deixa a aeronave muito mais econômica, por exemplo, se ele precisar fazer uma pequena transferência de área e depois entrar em combate, isso amplia o raio de alcance dele. O Gripen é uma boa solução aí, porque ele é um caça muito versátil, apesar do reduzir o tamanho dele, com cerca de 13 metros de comprimento, 8 de envergadura, 5 de altura, 5, 6 metros de altura mais ou menos, mas isso deixa o caça o mais versátil possível. Da parte de desempenho, o Gripen é capaz de ter um teto de voo máximo a 52 mil pés, voando a mais de 2.200 km por hora, que dá mais ou menos um MEC 2.0. Importante ressaltar, ele não é um caça pressurizado, poucos caças têm essa função de pressurização, talvez só bombardeiros, mas esse aqui, por exemplo, ele tem assistência à vida com oxigênio para o piloto, que ele é acoplado e comandado a partir desse painel. Aqui nós temos um painel de comando das informações básicas do voo, como rota e tudo mais, que é o famoso FMC. Também encontramos aqui em aeronaves comerciais, no caça, em um avião militar, ele ganha funções extras, como por exemplo, acionar equipamentos externos, fazer reset de outros sistemas militares e também fazer comunicação com outras aeronaves, simplesmente por texto. Então, auxilia muito. temos um painel numérico aqui, que também pode ser convertido para usar algumas funções de controle ao mesmo tempo. Aqui temos outros painéis que controlam o modo de voo do Gripen, então isso aqui é simplesmente fantástico, fica pertinho da manete de potência e é muito legal. desculpa-se ou menos. pennит desculpa-se ou menos. — desculpa-se ou menos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma